Eu salto a todos os moradores dessa localidade, com a paz do Senhor Jesus Cristo, com alegria chegamos aqui neste lugar, e neste lugar estamos aqui para trazer boas novas aos teus ouvidos. Sei que nesta hora você está intertido com muitas programações, a você que está no recosto de seu lar, por trás das janelas deste prédio, dentro de sua sala assistindo Faustão, ou qualquer outra programação da televisão, a você que está navegando na internet, a você que está dentro das páginas de uma rede social, a saber Facebook, Instagram ou outra qualquer, eu tenho uma palavra para você nesta tarde, juntamente com a de todos os servos de Deus, que já trouxeram a você uma palavra de vida que pode mudar o rumo da tua vida. Quero dizer a você, meu amigo, a você que está necessitado, porque eu não vim falar aqui para quem está com dinheiro no bolso, eu não vim falar aqui para quem está com sua alma farta, com o carro zero do ano, não obstante isso não ser proibido, O objetivo de estarmos aqui é buscar as ovelhas perdidas na casa de Israel, que não tem paz, que estão sem alegria, que as lágrimas sufocam quando você está no reconte do seu quarto, com a cabeça no seu travesseiro. Não vim falar para você de uma solução feita por um político, porque não há. Não vim perder para você uma fórmula mágica. Vim falar para você de algo real, que eu sei que está aqui. Jesus, o meu Deus, para te dar a solução, para enxugar as tuas lágrimas, para te dar alegria e um novo motivo para viver. Se você está cansado, afadigado e não é um cansaço físico que você possa resolver com o centro, com o biotônico, fontona ou qualquer outra vitamina, mas tem o cansaço de não suportar o peso desta vida, do pecado. Eu tenho para você o sacrifício de Jesus, que pode sim, pode com certeza te dar a vitória. Amém. Se o peso do pecado te subjulga, disse Jesus, vim de após mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Nesta passagem, nós encontramos Jesus falando do seu julgo. E muitos pensam hoje, no seu sentido etimológico, que a palavra julgo é um peso. E hoje é. Mas quando falamos do julgo de Jesus, ele não está falando de peso, de fardo, porque o julgo de Jesus, nada mais é do que o seu ensinamento e a forma que ele quer para que você viva. E ele diz que é suave. E ele diz que é leve. E ele diz a você, meu amigo, que se você vir a paz dele, nada vai ser como era. A tua vida vai mudar. Todos que tiveram um encontro com Cristo, tiveram a sua vida mudada. Nós tivemos a nossa vida mudada, cheios de necessidade das mais variadas. Eu vim pela dor, através de muito sofrimento, com uma grande enfermidade. Mas quando Jesus entrou na minha vida, ele preencheu o vazio que o futebol não preenchia. Ele preencheu o vazio que mulher, fama, dinheiro, bebida, drogas não preencheu. Mas ele preencheu. Sabe por que ele preencheu? Porque o homem anseia por Deus. Quando o homem pegou lá no jardim do Éden, ele foi destituído da glória de Deus e se afastou de Deus. E através desse afastamento, ele perdeu o contato e começou a viver uma vida de solidão espiritual. Uma vida de angústia, uma vida de luta, uma vida de escravidão. Mas Jesus veio para te libertar. Mas Jesus veio para nos libertar. Porque se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas você pode questionar. E eu sei que você está me escutando. Mas não é a mim. Porque eu não tenho poder nenhum para fazer nada na tua vida. Mas eu sei que o Espírito de Deus está falando no seu coração. E você me questiona. Mas pastor, o meu problema é muito sério. A minha luta é muito grande. A minha dificuldade não dá para ser resolvida. Para com isso, meu querido. Para com isso, minha querida. Até para a morte tem solução. Porque Jesus venceu a morte. Certa feita, Jesus voltando-nos das suas caminhadas pela peregrinação das vielas da Palestina. Atravessando o mar da Galileia, adentrou novamente ao porto do seu ministério. Na vila de Naum, a saber acarfar Naum. E a multidão o aguardava, atônita, aguardando. Porque dele provinha aquilo que a alma do homem mais necessita. E quando ele aportou na cidade de Naum, ele colocou os pés em terra. De repente, vinha um homem de uma fama notória, respeitado naquele lugar. Ele era o príncipe da sinagoga. E ele passava por uma hora muito difícil. Era difícil demais, por isso que o seu bem mais precioso estava à beira da morte. Jazendo sobre a cama, desenganada pelos homens. Mas não desenganada por Deus. E ele gritando, atravessando pelo meio da multidão. De repente, ele se prosta aos pés do meigo nazareno. E aquele homem diz, gritando ao Senhor. Mestre, a minha filha está à beira da morte. Por favor, venha à minha casa. E Jesus Cristo, o levanta, o toma pelas mãos. E caminha com aquele homem até a sua casa. E pelo caminho, vários fatos aconteceram. Milagres ocorreram. Porque onde Jesus está, o milagre acontece. E ele está aqui nesta tarde. Vem, meu amigo, para perto desta roda. Aqui é o reino de Deus. Jesus está aqui olhando e chamando você pelo teu nome. Maria, Marta, Cláudia, Joana, Pedro, João. Venha para cá, ouve o que Deus tem para falar para você. E quando Jesus vai, vários milagres no caminho acontecendo. Uma mulher que tinha um fluxo que nada parava. Ela foi curada, mas chegando à casa, ele ouviu uma notícia muito triste. Que a menina já havia morrido. Mas Jesus, o dono da história. O dono da situação. O dono da vida. Não te perturbes. Não fiquem turbados. Não te entristeça. Ele estava dizendo assim. Ela dorme. Eu estou aqui. Quem é em mim? E naquele momento, a multidão se põe a rir. Porque a multidão dizia com a sua própria boca. Porventura, não conhecemos a morte. Quando a vemos, que nesse louco, para dizer que essa menina não está morta. Jesus, tira os incrédulos do ambiente. Os incrédulos não têm condições de ficar ouvindo a palavra que está saindo aqui. Sabe por quê? Porque causa comissão no ouvido. Mas a você que está conseguindo ouvir. Glórias a Deus por isso. Por ter um escolhido de Deus. Amém. Jesus, fecha a porta. Se põe e grita em aramaico. Talita como? Menina, a ti. Eu, o dono da vida. O alfa. O ômega. O princípio. O fim. O filho de Deus. O justo. O rei dos reis. Eu te digo, levanta da tua cama e tenha vida. Glória a Deus. Aleluia. E você sabe o que aconteceu? Glória a Deus. O que tinha que acontecer? A morte fugiu. Glória a Deus. A carne gelada daquela menina aqueceu. O sangue talhado começou a correr líquido novamente. As pupilas horas dilatadas voltaram ao normal. E ela abriu os olhos. E ela teve a alegria de ver Jesus Cristo na sua frente. E a você que está nessa condição, numa situação de vítima, não importa o problema que você está passando, não importa se teu marido está querendo te largar, Jesus restaura o teu casamento. Não importa se os teus filhos estão no caminho mau, Jesus restaura o caminhar dos teus filhos. Não importa se as portas estão fechadas, se você está desempregado ou desempregada. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Vem aqui. Nós queremos orar por você. Quero dizer a você que eu tenho plena convicção de o que estamos te oferecendo aqui não é tomate podre. Não queremos teu dinheiro. Não queremos nada teu. Apenas a certeza de que se um dia você vai morar no céu conosco, porque se me confessarem diante dos homens, nós estamos aqui. Eu confessarei diante do meu Pai e que o Todo-Poderoso, aquele que está aqui te chamando pelo nome, possa te trazer aqui com poder e glória em nome do Senhor Jesus. Amém!